A CIDADE NO BRASIL 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 Tá entendendo, mas eu falo, agora você é negro Cai no rio de chocolate, perde ao diamante negro Eu falo a rima, você analisa Fazer hoje na batalha, não acho que é o Tereza Preferir a rima contra a IA na Magazine Luiza Terceiro! 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 Terceiro round Quem quer terceiro grita, ZANG! E aí, o que que começa? Vamos acender aquele flash, que agora é a hora Tá bom, tá bom final, cara Então faz a pose, caralho Então faz a pose Olha o flash Mata o cigarro no flash Mata o cigarro no flash Faz a pose Olha o flash Mata esse cara no verre Vai no flash Wou! 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 Olha o flash Yes sir Ei, chegue no verso, sabe que agora eu destravo Não me olha assim, mas que cara de bravo Tá entendendo, passa, você bem irritado Tá entendendo agora, que despanco Cê vem na letra, só uma anuleta De tigre, cê tá manco, tá manco Eu não tô lá pra um, meu mano Sabe que agora segura essa barra Eu não tô com uma cara de bravo Essa é minha postura e já falei que ela não é marra Mas tá tudo bem, pois cê sabe que no verso cê não é inteligente O magazine que esse punheteiro conhece tem o G na frente PENDIRA Para fazer uma desculpa eu falo Agora teu pensado foi muito pouco Cê fala essa pinta sobre a coleçada Os sábios estão pra confundir os novos Aí, sem medo, é a construção Poxa, eu falo parceiro, o bagulho é tipo no nível Onde você perde é o resultado do previsível Essa rima aí foi bai, tudo bem, rima pra desgraça Ele acha que é um inteligente Não confunda loucura com doideira de cachaça Cê sabe que agora eu tenho um dom, carai, cê até tem um molejo bom Vou gravar um tiktok do meu som Cê pode pav, me desculpa parceiro, eu mato você por aqui nessa guerra Cê grava um tiktok pro teu som, mas seu vencedor é com kawaii por terra Tá entendendo? Hoje cê é fraco, eu falo no rap parceiro, cê sabe cê prediga o RPG Nesses dados caiu sua net Eu acho que esse cara é o Defidelis, tudo bem o meu aliado Fala dos rapper falido de kawaii, depois chora porque é cobrado O que agora eu vou dizer, é que eu acho que eu vou no show show No seu show cê vai se esconder Hoje o meu parceiro é fraco, mas nessa rio, sabe que agora eu não peço pelo Onde falou que eu pareço o Defidelis, e me disseram que teu fã sempre é o memo Tá entendendo o fato, eu vou te falar que o bagulho é muito louco, você perde no C-Rypes Boa, meu parceiro é estilo X-Men, então cê trofa nos biches do Spike Eu trapo no biches do Spike, tudo bem, mas cê sabe que eu tô na moral Quem nasceu cu não vai ser pica, e se não é cu é pau 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 Olha esse cara, engraçado, tudo bem, não amarela Pula igual uma perereca, é pop pop na tecada E aí família, não tem mais nada certo, esse é o último round da noite Então ae, muito barulho pros dois MCs Ae, por além de rima, quem gostou das rimas do Sabuão faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dopeu Você me disse que o Gabriel é o campeão caralho